Pela Série B, o Vitória está liderando a corrida pelo título, 48 pontos, segue na liderança mesmo depois do empate com o Atlético Goianiense nessa última rodada. O Esporte do Recife perdeu, mas ficou na segunda colocação ainda, ninguém chegou no Esporte que perdeu para o Ituano por 2x1. Criciúma venceu e agora é o terceiro colocado e o Juventude também venceu nesse fim de semana. O jogo contra o Mirasol está na quarta colocação, mas está tudo próximo ali em Série B, bastante disputada, que você acompanha todo fim de semana na tela da Band. O que mais, Silvânia, do Esporte? Pelo vôlei, ontem o Brasil derrotou o Chile por 3x7x0 pela segunda partida do Campeonato Sul-Americano. Duas partidas, duas vitórias. Ontem 3x0, hoje, logo mais às 8h30 da noite, o Brasil vai enfrentar a seleção da Colômbia. E o Luiz Fernando Ramos está aqui conosco para trazer notícia da Fórmula 1. Fala, Luiz Fernando Ramos, como é que foi o grande prêmio desse fim de semana nos Países Baixos? Conta tudo para a gente. Vitória e recorde histórico igualado para Max Verstappen. O piloto da casa venceu o grande prêmio dos Países Baixos. Nono triunfo consecutivo, igualando marcas de Alberto Ascari dos anos 50 e de Sebastian Vettel em 2013. Segundo colocado no circuito de Zandvoort, Fernando Alonso Daston Martin. Terceiro, uma grande surpresa, Pierre Gasly da equipe Alpine. Seis horas e trinta e três minutos no quesito futebol. Faltou só falar que hoje tem sorteio a respeito da final da Copa do Brasil, né, Lucas Taveira? Exatamente, viu, Pedro? São paulinos e palmeiren e flamenguistas apreensivos aí, viu? A CBF vai definir às duas da tarde os mandos de campos da final da Copa do Brasil 2023. Os times irão se enfrentar em dois jogos para ver quem fica com o troféu do torneio mata-mata dessa temporada. As partidas já estão definidas, vão acontecer dia 17 e dia 24 de setembro. São Paulo busca aí o título inédito da competição. O Tricolor chega à final pela segunda vez em sua história em 2000. O Clube Paulista foi derrotado pelo Cruzeiro. Já o Flamengo é dono de um dos melhores elencos aí do país e luta pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. O Rubro Negro é o atual campeão do torneio com o antigo treinador aí, o Dorival Júnior, que hoje está no São Paulo. Na semifinal, o São Paulo eliminou o Corinthians e os cariocas venceram o Grêmio, Pedro. Muito bem, ó, o Lucas Taveira aí está pronto já para fazer a informação do esporte, hein? Sabe tudo do futebol aí, esse garoto. 6 horas e 34 minutos.